Música Dívida pública registra crescimento menor em maio e soma 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Funai confirma a existência de novo grupo isolado de índios no Amazonas. Governo Federal doa terrenos da União para construir casas do programa Minha Casa Minha Vida. E Caixa Econômica Federal e Polícia Federal firmam parceria para garantir a correta aplicação e destinação dos recursos do programa. E veja também. Aeroporto Internacional de Guarulhos recebe certificado operacional da ANAC por atender os parâmetros da Organização Internacional de Aviação Civil. O importante é dizer que esse requisito hoje foi cumprido. Consumidores podem opinar sobre qualidade do atendimento das TVs por assinatura. Busca-se uma mudança na postura das operadoras no sentido de atender melhor ao seu assinante. Governo Federal vai realizar a primeira licitação conjunta para a compra de computadores e notebooks por meio de pregão eletrônico. O objetivo com isso é de adquirir um equipamento que esteja no topo da tecnologia hoje desenvolvida pela indústria. O NBR Notícias começa agora. Música Boa noite. Boa noite. O Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos, é o primeiro da América do Sul a receber um certificado operacional definitivo. Isso significa que os padrões de operação e de segurança do aeroporto de Cumbica atendem aos parâmetros internacionais. A entrega do certificado foi hoje na sede da ANAC em Brasília. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, desde 2003, o aeroporto de Guarulhos recebe vários investimentos, como treinamento de 32 mil funcionários, equipamentos na área de segurança e manutenção da pista conforme os padrões internacionais. A manutenção, então, de todos os equipamentos do aeroporto, desde pistas até processos de manutenção de elevadores, escada rolante, de segurança do passageiro, investimentos na área do sistema de TV de vigilância, investimentos, fizemos agora o CGA, que é o Centro de Gerenciamento do Aeroporto, onde congrega infra-aero, companhias aéreas, Receita Federal, Polícia Federal, de forma a harmonizar todos os procedimentos dentro do aeroporto. Durante o processo de certificação operacional, os aeroportos passam por inspeções especiais, onde são verificados documentos de planejamento do aeródromo, estrutura administrativa, instalações de abastecimento de combustível, áreas de movimento, como pista e pátio, e procedimentos para emergências aeroportuárias. Para a infra-aero, com a certificação operacional do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o Brasil entra para um grupo seleto dos aeroportos internacionais. O importante é dizer que esse processo de certificação, iniciado em 2003, é um requisito da Organização Internacional de Aviação Civil desde 2001. Então, esse requisito hoje foi cumprido. O certificado operacional é concedido a aeroportos com movimento acima de 1 milhão de passageiros por ano. Segundo a infra-aero, já estão em processo de certificação os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, de Recife e de Salvador. Eles precisam ser certificados antes da Copa de 2014. O serviço de TV por assinatura passa por uma consulta pública. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, quer saber como dar mais qualidade ao atendimento aos consumidores. As reclamações de consumidores foram uma das razões para a mudança nas regras. As queixas na própria Agência Nacional de Telecomunicações e em órgãos de defesa do consumidor sobre o serviço prestado, levaram a Anatel a propor um regulamento de gestão da qualidade das prestadoras dos serviços de televisão por assinatura. Para isso, a agência quer ouvir a sociedade. As propostas do novo regulamento estão sendo debatidas em audiências públicas. Uma delas foi realizada nesta terça-feira em Brasília. A Anatel sugere que sejam estabelecidos um conjunto de índices a serem seguidos pelas prestadoras. Entre eles, estão o índice de reclamações recebidas, que determina que a relação entre o número de queixas e o número total de assinantes não seja maior que 2%. O índice de atendimento pessoal, que mede o tempo que o consumidor espera para ser atendido. O índice de falhas solucionadas, que vai acompanhar problemas, defeitos ou interrupções na prestação do serviço, entre outros. A ideia é garantir ao consumidor satisfação com os serviços oferecidos pelas prestadoras de TV por assinatura. Busca-se uma mudança na postura das operadoras no sentido de atender melhor ao seu assinante, de encantar esse assinante, de não deixar esse assinante ficar tão transtornado que precise vir ao órgão regulador fazer uma reclamação para ter a sua reivindicação sendo atendida. Então, que a empresa faça esse atendimento, encante esse assinante e resolva esse problema, porque, afinal, essas empresas estão prestando esse serviço em nome do Estado. Elas vieram buscar uma autórica com o órgão regulador e elas têm obrigações a cumprir diante desses assinantes. E é isso que a gente está procurando com esse regulamento. A população pode enviar sugestões para a criação do regulamento de gestão da qualidade das prestadoras dos serviços de televisão por assinatura. A consulta pública está no site da Anatel até o dia 7 de julho. O governo federal vai realizar a primeira licitação conjunta para a compra de computadores e notebooks por meio de pregão eletrônico. O Ministério do Planejamento explica que a vantagem nesse modelo de concorrência é a economia. Até agora, 20 órgãos da administração direta estão fazendo parte da licitação, o que significa uma compra de 38 mil computadores e notebooks. Mas a previsão é de que até o final do processo, cerca de 80 mil equipamentos sejam solicitados. Como nós vamos comprar um volume grande, nós fizemos um estudo de mercado, fizemos uma audiência pública presencial e ouvimos os fabricantes. O objetivo com isso é de adquirir um equipamento que esteja no topo da tecnologia hoje desenvolvida pela indústria. A previsão do governo é economizar entre 15% e 18% do valor total da compra. O edital deve ser publicado em até dois meses e os computadores devem ser entregues no segundo semestre deste ano. A parceria entre os Correios e o Banco do Brasil para a implantação dos serviços do Banco Postal foi oficializada. A prestação do serviço começa em janeiro de 2012. Em maio, o Banco venceu a licitação para ser correspondente bancário do Banco Postal, que oferece serviços básicos nas agências dos Correios em todo o país. O anúncio oficial do novo convênio foi neste encontro do ministro das Comunicações com os presidentes dos Correios e do Banco do Brasil, que passa a ser o novo parceiro do Banco Postal no lugar do Bradesco. Criado para promover a inclusão financeira das populações de baixo poder aquisitivo, o Banco Postal tem hoje 7 milhões de contas correntes ativas em todo o Brasil. Hoje, os Correios têm 6 mil agências espalhadas por todo o país e na maioria delas funciona o Banco Postal. Tem até caixa eletrônico que faz todas as operações bancárias e agora com a parceria do Banco do Brasil, a intenção é aumentar a oferta de serviços para os clientes. É provável que com o tempo, dado que as duas empresas são do governo federal, nós possamos ter algum outro tipo de parceria que tenha mais vinculação com os objetivos de governo. Por exemplo, o microcrédito produtivo. Acho que esse é um caminho que a gente pode vir a trilhar com maior rapidez com o Banco do Brasil. 93% dos correntistas do Banco Postal são de população com renda máxima de 3 salários mínimos, pouco mais de R$ 1.500. O contrato com o Bradesco, atual parceiro, vai até o final deste ano e o Banco do Brasil inicia a prestação do serviço em 2 de janeiro de 2012. É o momento de renovar isso, mas sobretudo atender o melhor possível na ponta. Tem milhões de pessoas que querem ter acesso à tecnologia, ter acesso a banco, estar presente, seja abrindo conta diretamente, seja por outra forma, e o Correio e o Banco do Brasil vão poder propiciar isso para as pessoas. São 5.564 municípios, são milhões de pessoas, é difícil um banco estar presente em todos esses lugares, mas os Correios estão, então acho que isso vai facilitar muito o trabalho. O contrato com o Banco do Brasil será assinado no dia 1º de julho. A partir daí, começa o processo de transição entre a instituição bancária, os Correios e o Bradesco, que oferecia o serviço de Banco Postal desde 2001. Neste mês de junho, o INSS enviou mais de 840 cartas aos segurados urbanos que completam as condições necessárias para se aposentar por idade em julho. A correspondência esclarece que o segurado pode requerer o benefício a partir da data do aniversário. Recebem o documento os homens que, a partir de 1º de julho, completam 65 anos e as mulheres que completam 60. Quem não receber a carta e tiver as condições exigidas para se aposentar por idade, deve atualizar o cadastro, agendando atendimento pela Central 135 ou então no site da Previdência. 200 mil metros quadrados de áreas da União foram doados hoje para os estados de Minas Gerais e Paraná. Moradias do programa Minha Casa Minha Vida vão ser construídas nos terrenos. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, assinou nesta terça-feira a portaria de sessão de uso de terrenos da União para municípios dos estados de Minas Gerais e Paraná. Os municípios é que fazem a solicitação ao governo federal, sabem que há uma área federal nos seus limites e aí solicita ao governo federal a destinação da área. Então isso é analisado para que vai ser feito, se tem a ver com a nossa política geral e dessa maneira é que esses municípios hoje receberam. Em Minas Gerais, os terrenos doados vão ser usados na construção de casas populares do programa Minha Casa Minha Vida. Três municípios vão ser beneficiados, Juiz de Fora, Pirapora e Uberlândia. Total de 3.400 apartamentos, 20 milhões investidos da Prefeitura. Da área do governo de Minas, dentro de um ano estaremos inaugurando os 2.400 apartamentos. na área do governo federal, isso ainda vai mais seis meses de processo burocrático para a licença ambiental, aprovação do projeto, registro em cartório, incorporação dos imóveis, depois na hora de fazer, no mínimo mais seis meses. Em Curitiba, a doação é do imóvel do governo federal, onde funciona a rodo ferroviária da cidade. O terreno vai ser usado na implantação do sistema de transporte para Curitiba receber a Copa do Mundo. A obra vai receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Na cidade paranaense de Antonina, a doação é de um terreno de 338 metros quadrados, no centro da cidade. No local vai ser instalada a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Essas áreas estão sendo destinadas para o enfrentamento dos principais problemas urbanos do país. Essa é uma mudança do governo federal. O governo federal passou a prestar atenção nas cidades e ajudar os prefeitos a enfrentar os problemas da crescente urbanização do nosso país. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da entrega da premiação da última Olimpíada da Matemática. Para a presidenta, a Olimpíada é uma forma de incentivar o ensino e o estudo da matemática, além de ajudar a acabar com a pobreza no país. Aline Bastos. Eles são de escolas públicas e receberam bolsas de estudos do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Além disso, poderão participar do programa de Iniciação Científica Júnior por 12 meses e ainda vão poder participar da preparação especial para competições internacionais. Tudo isso tem um porquê. Esses alunos se esforçaram, tiraram boas notas e conquistaram medalhas na sexta Olimpíada Brasileira de Matemática. Ao todo, 3.200 estudantes foram premiados. Investimento total de 30 milhões e 300 mil reais. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de premiação da Olimpíada, que tem por objetivo criar um ambiente estimulante para o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país. O domínio da matemática é essencial para o nosso país, para que o nosso país seja capaz de gerar conhecimento, inovar produzindo novas tecnologias, tornar-se apto para adentrar a economia do conhecimento. E por isso, nós temos de ter esse compromisso com a formação de estudantes. Se o nosso objetivo é enfrentar e vencer a desigualdade social-econômica que resulta do fato de não haver oportunidades na vida, um dos principais caminhos se encontram aqui. A dívida pública federal brasileira, que inclui tudo o que o Brasil deve ao mercado interno e ao exterior, registrou crescimento menor em maio e ficou em 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Na prática, isso significa que o mercado brasileiro pode atrair o interesse de investidores estrangeiros, confirmando a solidez da dívida pública do país. Essa percepção, por parte das agências de rating, ela parece apenas, mais uma vez, confirmar as impressões dos investidores sobre a solidez e as possibilidades de rentabilidade na dívida pública federal. Então, é um processo realmente e o reconhecimento da elevação do rating vem confirmar o que todos os investidores já acreditavam. A melhora da... Neste mês de junho, o INSS enviou mais de 840 cartas aos segurados urbanos que completam as condições necessárias para se aposentar por idade em julho. A correspondência esclarece que o segurado pode requerer o benefício a partir da data do aniversário. Recebem o documento os homens que, a partir de 1º de julho, completam 65 anos e as mulheres que completam 60. Quem não receber a carta e tiver as condições exigidas para se aposentar por idade, deve atualizar o cadastro agendado imediatamente. A Caixa Econômica Federal e o Departamento de Polícia Federal firmaram um protocolo de execução do programa Minha Casa Minha Vida. O objetivo é garantir a correta aplicação e destinação dos recursos do programa. A parceria também vai possibilitar a identificação de quadrilhas organizadas e o desenvolvimento de novas técnicas de prevenção e repressão a esse tipo de crime. O peixe-boi corre o risco de desaparecer do planeta e para reduzir a caça e o comércio ilegal da espécie, foi criado o Plano de Ação Nacional. Ele reúne um conjunto de metas que vão ser implementadas até 2015, entre elas, a criação de centros de monitoramento, educação ambiental, mobilização de voluntários e a parceria com a sociedade civil e iniciativa privada. Ele é grande, gordo e dócil. Vive na água, tem peixe no nome, mas é um mamífero e só come plantas. Esse jeito manso e a locomoção lenta contribuem para uma triste estatística. O peixe-boi é uma espécie ameaçada de extinção. No Brasil, existem dois tipos, o marinho, que vive nas águas do Nordeste, e o amazônico, encontrado somente nos rios da Amazônia. As duas espécies correm o risco de desaparecer do planeta. Para tentar frear a ação do homem, o Instituto Chico Mendes criou o Plano de Ação Nacional. Nele, está um conjunto de metas para garantir a sobrevivência e multiplicação da espécie. De acordo com Hugo Versilo, coordenador geral de espécies ameaçadas do Instituto, as ações vão ser feitas em conjunto com os diversos projetos de proteção do peixe-boi já existentes. A caça ilegal é o principal problema a ser enfrentado no Amazonas. E a degradação dos mangues, habitat natural do peixe-boi marinho, é a maior ameaça no Nordeste. O plano contém, ao todo, 120 ações para a conservação tanto do peixe-boi marinho quanto do peixe-boi amazônico. Essas ações, elas trabalham com uma parte muito forte de educação ambiental, onde a gente tenta sensibilizar a população sobre a importância do peixe-boi dentro do processo ecológico e de serviços ambientais, mas também da sua importância para o próprio ribeirinho, onde a gente tenta trazer para eles que adotem posturas que sejam mais adequadas para a preservação do bicho, por exemplo, não caçar, não matar o bicho, se encontrar do peixe-boi em uma rede, tentar soltar ele no ambiente natural. Outras ações são ligadas diretamente a ações de fiscalização, onde a gente tenta inibir a prática ilícita. Outras são ligadas à proteção de ambientes, como, por exemplo, a criação de dados de conservação ou a implementação ou fortalecimento de unidades que já têm trabalho com a espécie. E tem um outro lado também que a gente atua muito forte é ajudando, auxiliando o trabalho todo de licenciamento ambiental, dando informações e orientando todo o processo de licenciamento e medidas que mitiguem o impacto da atividade antrópica sobre a espécie. Uma nova comunidade isolada de índios foi localizada pela FUNAI no Vale do Javari, no Amazonas. A existência do grupo foi confirmada durante um sobrevoo. A expedição aérea avistou três clareiras com quatro grandes malocas. Foi identificada também uma roça com plantação de milho, banana e uma vegetação rasteira que pareceu ser amendoim. Até agora, havia relatos da existência desse grupo, mas sem informações sobre a localização. Oficialmente, a FUNAI reconhece a existência de 14 grupos isolados no Vale do Javari. Esse levantamento está em reformulação e o número pode aumentar. Cerca de 89 pessoas morreram no país em 2010 depois de serem atingidas por raios. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O levantamento indica que o maior número de mortes por raio foi em São Paulo, que teve 12 casos. No estado do Pará, oito pessoas morreram e em Minas Gerais e Tocantins, sete mortes cada um. Em alguns estados, houve o registro de uma morte, como é o caso de Rio de Janeiro e Paraná. Segundo o INPE, a maioria das mortes aconteceu durante a primavera, o que não é comum. A incidência maior é no verão, de dezembro a março. Este ano, 28 pessoas já morreram em todo o país vítimas de raio. Nos últimos 10 anos, 61% das mortes aconteceram na área rural. O Brasil é um dos poucos países que tem mapeamento detalhado das circunstâncias das mortes por descargas elétricas atmosféricas, o que pode ajudar no aperfeiçoamento das regras de proteção contra o fenômeno. Dados parciais da vacinação contra a paralisia infantil mostram que cerca de 10 milhões e 400 mil crianças menores de 5 anos foram vacinadas contra polio em todo o país. Isso representa 73,9% do público-alvo. A campanha que começou no último sábado segue até o dia 22 de julho. O estado com maior cobertura contra polio até o momento é o Paraná, onde quase 90% das crianças tomaram a vacina. A menor cobertura é no Pará, onde 56,1% das crianças foram vacinadas. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. uma boa noite para você. As reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.